DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Coordenação de repressão a drogas da polícia civil do Distrito Federal. Os policiais da especializada resolveram dar um fim a uma associação criminosa especializada em fabricar uma droga, uma droga nova à base de codeína, refrigerante, de bebida alcoólica e de goma, bala de gomas, purple drink, drink roxo, que causa uma dependência muito rápida. Os elementos que são participantes dessa organização criminosa eram destemidos, publicavam em redes sociais a venda do produto, curtiam a vida em hotéis de luxo, viviam em hotéis de luxo do Distrito Federal e curtiam a vida adoidada. Essa organização criminosa vinha sendo monitorada pela CORD há cerca de três meses e durante este período esse grupo criminoso adquiriu 90 frascos dessa substância entorpecente, substância que era misturada a refrigerantes e difundida em festas aqui no Distrito Federal. E esse grupo não tinha problema em se expor, efetuava essas vendas nas redes sociais, inclusive colocavam de forma bem clara que estariam ali vendendo atestados, vendendo medicamentos, vendendo qualquer espécie de medicamento de uso proibido, porque eles possuíam diversas espécies de receituário e vários também carimbos de médicos que eles falsificavam e colocavam nessas receitas para conseguirem adquirir esses entorpecentes nas farmácias. A polícia civil, através da CORD, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. As buscas e apreensões foram cumpridas na Ceilândia e a prisão também na Ceilândia. São dois mandados de prisão expedidos pela quinta vara da Fazenda Pública aqui do Distrito Federal. O terceiro elemento acabou sendo preso no estado de Goiás, também através de mandado de prisão expedido pela quinta vara da Fazenda Pública. Todos os elementos foram trazidos aqui para o Departamento de Polícia Especializado. Def alerta, notícia na velocidade certa.